Se você acha que o YouTube é igual para todos, veja essa mensagem. Sua inscrição está em análise. Você se inscreveu novamente em 24 de julho de 2021. Analisaremos seu canal, enviaremos nossa decisão por e-mail em até um mês. Estamos em novembro. E você, o que pensa sobre isso? Por isso é que o canal Monarquia Livre está na odisse.com. Lá, com certeza, o monarquista é respeitado. Lá, com certeza, o monarquista é respeitado. Lá, com certeza, o monarquista é respeitado. Lá, com certeza, o monarquista é respeitado.